Eu não vou sair daqui da audiência de jeito nenhum, eu tô com dificuldade de ver, rapaz. Às vezes vocês mostram os assuntos aí, eu preciso chegar perto, mesmo de longe, com óculos. Você já foi oftalmologista? Então, você tá com a receita, é, diz que vai ter que fazer óculos novos. Pega essa receita e vá com ela até a Nova Visão, aqui no centro da cidade de Bauru, porque com ela você vai ter R$ 100,00 de desconto pra mandar fazer óculos novos. Óculos mais lentes, R$ 100,00 você vai ter de desconto. E nesse mês de março, mês das mulheres, hoje, dia internacional, delas, a Ótica Nova Visão vai sortear um lindo óculos solar da Ana Ickman pras mulheres que comprarem na Ótica Nova Visão. É a maior, é a mais completa ótica do centro de Bauru, sem tirar nem pôr. É a Nova Visão, com uma grande variedade de armações, solar das principais marcas, o laboratório é dela, tá lá, ó, você leva a sua receita, escolhe o modelo, tal e coisa, quer dizer, em uma hora tá pronto. Atendimento especializado, atendimento virtual, tem também pelo WhatsApp 14982110233. Tem estacionamentos conveniados ali na 1º de agosto, viu, na quadra 2 da 1º de agosto. Estacionamento J, portal, tudo com manobrista pra tua comodidade, fazendo o impossível a teu favor. Ótica Nova Visão, na Batista de Cavalho, quadra 2, 88B, na Esquinona, lá é onde o André mandou fazer um parabrisa de fenêmer pra ele. Tchau, tchau.